Quando a lei anual foi sancionada, o Tribunal Regional do Trabalho levou um susto. O governo federal reduziu em quase 30% a verba de custeio destinada ao órgão. Isso significa que o TRT vai ter que manter suas despesas com um milhão e meio a menos no orçamento. Isso nos obrigará a fazer uma recomposição desses contratos a fim de que nós possamos honrar todos os compromissos até o final do ano. Esse dinheiro é usado para pagamentos de despesas como água, luz e combustível. Além de pagar os salários dos 238 servidores terceirizados e dos 130 estagiários da casa. Para repor esse dinheiro, o TRT anunciou alguns cortes. Para a economia de energia haverá redução na carga horária de trabalho dos funcionários de 17h30 para as 15h. 40% dos estagiários não serão recontratados e haverá demissões no serviço terceirizado. Houve corte também na verba destinada a construções e reformas dos fóruns do Estado. Mesmo com esta redução que chega a 90%, as obras nos prédios dos municípios de Bacabal, Imperatriz e Pinheiro não serão comprometidas. As sedes serão entregues dentro do prazo de 30 dias, isso porque tudo foi pago ainda no ano passado. Dentro do TRT, a ordem é economizar em tudo, desde o papel ao copo descartável. Para conscientizar os servidores, a instituição lançou uma campanha interna. Para se ter ideia da gravidade da situação, nem mesmo os aprovados no último concurso poderão ser nomeados. E por isso, inclusive, que nós lançamos uma campanha institucional, o Sou Mais TRT Maranhão, que leva a um processo de consciência e principalmente de uma responsabilização coletiva para gerenciar o uso da coisa pública. E por isso, inclusive, que é um processo de consciência e principalmente de um processo de consciência. E por isso, inclusive, que é um processo de consciência e principalmente de um processo de consciência.